Olá, meu nome é Kézia, eu sou ginecologista-abstetra e diretora do Instituto Vila Mil. Vim aqui falar para vocês que estão grávidas sobre o uso de cintas na gravidez. Muitas mulheres quando ficam grávidas sentem um certo desconforto no abdômen ou até na pélvica, sentem peso, sentem dores públicas e esses desconfortos podem sim ser aliviados pelo uso de cintas. O que são cintas? São estruturas de tecido ou de malhas que visam ajudar, auxiliar a musculatura do abdômen na sustentação uterina do bebê. Elas não têm contraindicação se forem usadas da maneira correta. As mulheres podem adquirir em lojas apropriadas e são muito fáceis de encontrar em sites na internet. Existem cintas de malha e também existem cintas de tecido. Espero que vocês escolham a cinta que mais seja apropriada para vocês e que faça um bom uso. Tenham todas uma boa gravidez e um bom parto.